Bom dia, gente! Bom dia, bom dia pra quem não me viu na aula online, né? Olha aí, ó, eu de visual novo, tá? Cortei de novo meu cabelinho, né? Pra ficar curtinho, porque esse calor tem que aguente cabelo longo, né? Então, vamos lá! Hoje nós vamos continuar, né? Falando sobre multiplicação e divisão, que é o nosso capítulozinho aí da... Capítulo 4, que iniciou aí o módulo, né? Claro que nós vamos começar nossa segunda-feira com matemática. Tem coisa melhor? Claro que não, né? Então, vamos lá! Hoje, nas aulas passadas, nós vimos a multiplicação, tá? E hoje nós vamos ver a divisão, né? Alguns já sabem, né? A divisão, mas ainda tem gente que tem dificuldade na divisão. Pra você fazer uma divisão, primeira coisa, você tem que saber a tabuada de multiplicar, ok? Na página 112, ele explica, né? 112, 113, ele vai explicando aí a divisão. Na 112, ele faz o passo a passo, tá? Pra você fazer a divisão. Ele bota 546, dividido por 26, né? Que já são dois, com dois algarismos, tá? Então, ele bota dividido por... Mas eu não vou botar dividido por 26, não, tá? Eu vou fazer outra divisão aqui, mais fácil, pra vocês entenderem, tá? Vamos botar aqui outro número, vamos colocar... Não, vamos fazer essa mesma coisa, porque já são com dois algarismos, você já tem que estar fazendo com dois algarismos. 546, dividido por 26, tá? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a tabuada do 26. Sempre eu vou fazer a tabuada de quem tá aqui dentro da minha caixinha. Ah, Tia, mas como é que eu vou fazer a tabuada do 26 se a gente só faz até a tabuada do 10? Ou do 9? Muito fácil. Você vai fazer do mesmo jeito que você faz a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, tá? Do mesmo jeitinho. Você vai fazer essa tabuada do 26. Quem esteve comigo no quarto ano, né, sabe fazer essa tabuada do 26 sem problema nenhum. Do 26, do 32, do qualquer número que tem 2, tá? Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai começar aqui, ó, 26 mais 26. É do mesmo jeito, só dá mais trabalho, porque o número é maior, tá? Mas é do mesmo jeito. 6 mais 6, 12. Sobe o 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Aí eu vou somar mais 26. Não é assim que eu faço a minha tabuada? Se eu fizer a tabuada do 2, né, 2 mais 2, né? Eu vou fazer a do 2. É 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Não é assim que eu vou fazendo? Eu não vou somando? Do mesmo jeito que você faz a do 26, tá? 26. 52 mais 26. 6, 7, 8. 5, 6, 7. Mais 26. 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 4 sobe 1. 7, 8, 9, 10. E assim você vai fazendo até chegar no 10. 10 vezes, né? Aqui, ó, é vezes 1. Aqui é vezes 2. Aqui é vezes 3. Aqui vezes 4. Aí você vai fazer até vezes o 5. Certo? 26 vezes 1 dá 26. 26 vezes 2 dá 52. 26 vezes 3 dá 78. 23 vezes 4 dá 104. 26 vezes 5. Você bota aqui. 104 mais 26. Aí você vai encontrar o vezes 5. Tá? Vamos ver se até aí dá certo. Vou lá na minha tabuada do 26, procurar o 546. Tá? Pra não ficar muito longo, eu vou dizer pra vocês que não tem. Tá? Então vocês vão ter que começar separando os números. Posso começar só com o 5? Não posso. Porque eu já sei que o número de fora tem que ser maior ou igual ao número que tá dentro da caixinha. Então o 5 é menor do que o 26. Então, não posso. Vou começar com o 54. O 54 é maior do que o 26. É. Então eu posso fazer. Tá? Vou lá na minha tabuada do 26, procurar o 54. Não tem o número que eu quero, eu vou para o menor mais perto. O menor mais perto eu tenho, que é o 52. 26 vezes 2. Vai, vai. Vezes 2 dá 52. Menos 54, 2. O que é que eu faço? Desço o próximo número, que é o 26. Na minha tabuada do 26, eu tenho o 26? Tenho, que é o 26 vezes 1. 26 vezes 1, 26. Menos 26, 0. Boleza, né não? Vou botar aqui, 78. Vou fazer mais uma de 26. Mais 26, para a gente testar aqui, treinar. 8, 104, né? Aqui. Vamos lá, fazer. É... Vou botar... 456. Não. Vou botar 780 e 2. Dividido por 26. Vamos lá. Fazer essa daqui. Né? Outro exemplo aí. Vou na minha tabuada do 26, procurar o 7. Claro que eu não vou achar, porque o 7 é menor do que o 26. E para eu me fazer, eu tenho que ter ou o mesmo número, ou um número maior. Então, eu vou começar com o 78. Certo? Na minha tabuada do 26, eu tenho o 78. Tenho, tá aqui, ó. 7 vezes 3, 7 vezes 3, 78. Menos 78, 0. Vou baixar o próximo número. Ixi, Maria, só deu 2. E agora? Não vou ter o 2. Então, posso terminar aqui, como eu posso continuar. Coloco vírgula e vou continuando. Mas, isso aí, depois a gente faz. O que eu queria mostrar para vocês é o resto que sobrou aqui. Porque aí, no livro, na página 113, ele me fala dos termos da divisão, né? Que esse aqui é o dividendo. Aqui é o divisor. Aqui é o quociente. E aqui é o meu resto. Certo? Ele me diz aí também, na página 113, que se o meu resto for zero, se ele for zero, a minha divisão é exata. Se ele sobrar alguma coisa, a minha divisão é não exata. Isso aí a gente já viu, né? No ano passado. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Se não tem resto, é uma divisão exata. Se tem resto, é uma divisão não exata. Ok? Quando é que sobra resto? Quando não dá para eu fazer mais nada na minha divisão com o valor que tem aqui. Certo? Agora, vocês vão fazer aí a 114 e a 115. Vão dar uma pausazinha no vídeo, vão responder essas duas páginas e volta para conferir. Certo? Pronto. Podemos corrigir. Já terminaram. Lembrando que toda correção tem que ter o certinho, né? Então, vamos lá. Página 114. Efetue as divisões e, em seguida, classifique-as em exatas ou não exatas. Tá? Eu vou fazer somente duas, tá? Porque como é divisão, vocês já fizeram, né? Então, eu vou fazer só duas para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Na A, 256 dividido por 4. Dividendo, divisor. Eu sempre tenho que saber a tabuada de quem está aqui no divisor, quem está dentro da caixinha. Posso começar só com 2? Não posso, porque o 2 é menor do que o 4. Então, eu tenho que começar com o 25, porque tem que ser igual ou maior do número que está aqui dentro. Certo? Quem está dentro da divisão. Vou lá na minha tabuada procurar o 25. Acho o 25? Não acho. Eu acho o menor mais perto, que é o 24. Que é 4 vezes 6, 24. Menos 25, 1. Baixo o 6. Tá? Vou lá na minha tabuada do 4, procurar o 16. Tem? Tem. Que é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16, 0. Então, A é uma divisão exata. B. Na B, eu vou fazer, ter que fazer a minha tabuada do 21. Porque eu só faço até a tabuada do 9, ou do 10, né? Quando eu vou fazer a tabuada. Então, tabuada do 21, do mesmo jeito. Vou voltar aqui. 21 mais 21, 42. Mais 21, 63. Mais 21, 84. Aí você vai fazendo a tabuada todinha. Certo? Vamos vir pra cá. Não, vamos vir pra cá. 84. Vou pagar essa linha, né? Então, mais pra cá. 84 mais 21, 5, 8, 8, 9, 10, 105. Mais 21, 5. Mais um, 6. 2, 1. Mais 21, 6. Mais um, 7. 4 e 1. E assim você vai fazendo, tá? Até achar o 570. Então, vamos lá. Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, já tá bem pertinho, né? Vamos ver se até aí dá certo. Então, vamos lá. 570 dividido por 21. Não vou achar o 570 todo, tá? Então, vou começar com o 5. Pode? Não pode, porque o 5 é menor do que o 21. Então, vou começar com 57. Na minha tabuada do 21 eu tenho 57? Não tenho, porque do 42 ele pula com 63. Então, se não tem o número que eu quero, eu vou para o menor mais perto. Que é 21 vezes 2 e dá 42. Agora, eu vou fazer minha subtração, né? 2 para chegar em 7, 5. 4 para chegar em 5, 1. E o 0 eu vou baixar, né? Que é o meu próximo número. Eu tenho que usar. Vou na minha tabuada procurar o 150. Eu tenho, não, não vou ter os 150. Eu vou ter o menor mais perto, que é o 147. Que é 21 vezes 7, 147. 147 menos 150. 147, 148, 149, 150. Sobra 3, tá? Então, o item A é uma divisão exata. Tá aqui o meu resultado. O item B, tá aqui o meu resultado, 27. E é uma divisão não exata, porque sobra resto. O item C, o item C é 22. E é uma divisão não exata. E o item D, né? 4.144 dividido por 148, dá 28 como resposta, né? É um resultado. E é uma divisão exata, ok? Na segunda questão, observe ao lado do refrigerador que Joana comprou. Sabendo que ela pagou 8 parcelas iguais, determine o valor de cada parcela. O refrigerador dela foi 3.136 dividido por 8. Então, vou lá na minha tabuadinha de quem? Vou na minha tabuadinha do 8, né? Por que que é do 8? Porque sempre é de quem está aqui, no divisor, quem está dentro da caixinha, tá? Vou lá na minha tabuada do 8, procurar 3.138. Não vai ter, porque eu só tenho até o 80. Posso começar com o 3? Não, não posso começar com o 3, porque o 3 é menor do que o 8. Então, eu tenho que fazer com o 31. Vou lá na tabuada do 8, procurar o 31. Não tem. Tem o 8 vezes 3, que é 24, e o 8 vezes 4, que é 32. O vezes 3 e o vezes 4. O vezes 3 é 24 e 32. São os que são mais perto do 31. Então, eu tenho que ir para o menor mais perto. Quem é o menor mais perto? É o 3. 8 vezes 3, 24. Menos 31. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7. Vou baixar o 3, que eu vou baixando de 1 em 1. Vou na minha tabuada do 8, procurar o 73. Não tem 73. O menor mais perto é 8 vezes 9, que é 72. Menos 73, 1. Baixo o próximo número, que é o 16. Na minha tabuada do 8, eu tenho 16? Tenho, que é o 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16, menos 16, 0. O resultado da minha divisão sempre vai ser esse, que está embaixo da caixinha, que é o meu quociente. Meu quociente, que fica o número embaixo da caixinha, é o resultado da minha divisão. Certo? Então, a minha divisão, 3.136 dividido por 8, é igual a 392. E é uma divisão exata, porque não tem resto. Ok? Então, a Joana vai pagar 308 parcelas de 392 reais. Lembrando que, se eu estou falando de dinheiro, eu tenho que ter o R do real, o cifrão, que é o dinheiro, e o vírgula 00, para dizer que não tem centavos. Ok? Terceira, em uma fábrica, a máquina do tipo 1 produz 1.248 peças idênticas, em 8 horas. E a máquina do tipo 2, 860 peças idênticas, em 5 horas. Qual das duas máquinas produz mais peças idênticas por hora? Então, eu tenho que calcular, ele está me dando o valor de 8 horas e de 5 horas. Só que eu quero saber só 1 hora. Então, a máquina 1, tá aqui, a máquina 1 é 1248 dividido por 8 horas, tá? E a máquina 2 é 860 dividido por 5 horas. Eu quero saber quantas peças elas duas fazem em 1 hora. Em 1 hora, essa daqui faz quantas peças? Em 1 hora, essa daqui faz quantas peças? Então, se em 8 horas ela faz 1.248, em 1 hora ela vai fazer quantas? É isso que ela quer saber, tá? Então, eu vou lá de novo, na minha tabuadinha do 8. Vou lá na minha tabuadinha do 8, procurar 1.248. Eu vou achar? Não, não vou achar. Posso começar com 1? Não, porque o 1 é menor do que o 8. Posso começar com 12? Pode, porque o 12 é maior do que o 8. Vou lá na minha tabuada do 8 procurar o 12. Só que não tem. Se não tem o número que eu quero, eu vou para o menor mais perto, que é 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Menos 12, 8. 9, 10, 11, 12. Baixo o próximo número, que é o 4. Tá? Na minha tabuada do 8. Eu tenho o menor mais perto, que é 8 vezes 5, 40. Menos 44, 4. Vou baixar o próximo número, que é 48. Na minha tabuada do 8, eu tenho 48, tem, que é 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Menos 48, 0. Então, em uma hora, ela faz 156 peças idênticas. Agora, eu vou fazer, né, página 114, o segundo cálculo da questão 3, tá? Que é 860 dividido por 5. Vou lá na minha tabuadinha do 5, né, ver, procurar aí os meus resultados. Cadê o Giz? Misericórdia, perdi o Giz. É, tá aqui. Vou na minha tabuada do 5 procurar o 860. Não tem. Posso começar com o 8? Pode, porque o 8 é maior do que o 5. Só que na minha tabuada do 5, eu não tenho o 8. Então, eu vou para o menor mais perto, que é o 1. 5 vezes 1, 5. Menos 8, 5, 6, 7, 8, 3. Baixo o 1, 6. Na minha tabuada do 5, eu tenho o 36? Não. O menor mais perto é o 35, que é 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Menos 1, menos 36, 1. Baixo o 0. Tenho o 10? Tenho, que é o 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Menos 10. Essa máquina, em uma hora, ela faz 172 peças. Só que aí o problema, ele quer saber qual das duas máquinas produz mais peças idênticas por hora. Então, quem produz mais peças, se um produz 156, a um produz 156, a dois produz 172. Então, quem produz mais é a máquina 2, né? Segura. Produz mais. Então, você vai fazer os dois cálculos e vai responder o que ela está pedindo aí, tudo dentro desse retângulozinho aí, tá? Página 115, ele, na questão 4, quer que ele, que você divida aí, né? O que ele está pedindo. Só que ele quer que você faça mentalmente, do jeito que ele deu o exemplo aí, tá? Então, vou te explicar aqui, ó. No item A, é 316 dividido por 2. O que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer 300 dividido por 2, depois você vai fazer 16 dividido por 2 e o resultado você vai somar. 300 dividido por 2 dá 150. 16 dividido por 2 dá 8. Então, aqui vai dar 150 e oito. Então, a resposta do item A é 150 e oito. É assim que ele quer que você faça, que é soma. Tá? Vou organizar aqui, né? Porque senão... Unidade embaixo de unidade. Certo? No item B, como é que você ia fazer? No item B, ele tem 505 dividido por 5. Você ia calcular 500 dividido por 5 e 5 dividido por 5. 500 dividido por 5 dá 100. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, a resposta da B é 101. Na C, 315. Tá aqui. Deitar esse zero, né? 315 dividido por 3. 300 dividido por 3. E 15 dividido por 3 dá 100. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, soma 100 mais 5, 105. O item D, 1.040 dividido por 4. 1.040 dividido por 4. Vai dar 1.040 dividido por 4. E 40 dividido por 4. Certo? 1.040 dividido por 4 dá 250. E 40 dividido por 4 dá 10. Certo? Então, 250 mais 10 dá 260. Certo? Era isso que você tinha que fazer do jeito que ele ensinou aí em cima. E a questão 5. Em 2014, o Brasil reciclou 289.500 toneladas de latas de alumínio. Mantendo o título de maior reciclador mundial desse tipo de material. Veja no quadro a quantidade de latas de alumínio obtidas por 3 coletores em um dia. O Márcio, ele coletou 1.125 latinhas. O Henrique, 975 latinhas. E o José, 1.275 latinhas. Para obter 1 kg de alumínio reciclado, são necessários cerca de 75 latas de alumínio. Quantos kg de alumínio reciclado cada coletor vai obter aproximadamente com as latas que coletou? Então, você vai pegar o valor, a quantidade que cada um coletou e vai dividir por 75. Na página 112, fala sobre a propriedade associativa. Do mesmo jeito da adição. Eu tenho que associar o nome já está dizendo. Ele dá o exemplo aí, ó. De 100 vezes 9 vezes 4. Para mim fazer a propriedade associativa, eu tenho que ter 3 ou mais números, tá? Para mim multiplicar. Aqui eu tenho 3, ó. Tenho 100, tenho 9 e tenho 4. Então, eu posso fazer esse com esse e repetir esse. 100 vezes 9. Repete o 9 e acrescenta os dois zeros. Vezes 4, né? Dá igual a quanta? E agora eu faço esses dois, né? Vou lá na minha tabuadinha do 4, ver quanto é 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Acrescento os dois zeros. Certo? Posso fazer de outra maneira. Vamos fazer de outra maneira. Posso fazer o 9 vezes 4. Então, eu vou repetir esse. 9 vezes 4, 36. E depois eu faço com esse. E posso fazer mais uma maneira. Qual é a outra? Esse com esse, ó. 4, 4, 100 vezes 4, 400. Vezes 9. E agora eu resolvo esse. 3.600. Tenho associando. Eu estou juntando de dois em dois para fazer do jeito que eu acho mais fácil. Certo? Então, essa é a associativa. Estou associando. Certo? Agora você vai... Ah, deixa eu ler aí o quadradinho amarelo. Quadradinho não, né? O quadro amarelo. Em uma explicação de três ou mais fatores, a associação dos fatores não altera o produto. Então, a maneira que eu associar, do jeito que eu fiz aqui, eu fiz três maneiras diferentes, todas me deram o mesmo resultado. Então, me deram o mesmo produto. Então, essa é a associativa. Você vai dar uma pausa aí no vídeo. Vai fazer o restinho aí da 112, né? E a 113. Tá? Depois você volta e confere aí as respostas. Tá? Na 112, na primeira, ele complete as sentenças de maneiras que fiquem verdadeiras. Então, 430 vezes 2 é igual a 2 vezes 430. Aí, é a propriedade comutativa. B. 17 vezes 8 vezes 7 é igual a 7 vezes 13 vezes 8. Certo? Comutativa também. C. 269 vezes 21 vezes 3. Todas elas aí é a comutativa. E o D. 201 vezes 1 vezes 2. Né? Dá igual a 2 vezes 201. Ficou faltando 1. Por quê? Por quê? Não faz diferença, né? Lembra? Elemento neutro. 2. Laís e o Otávio estão conversando sobre a quantidade de postes de tinta que eles têm. Eu tenho 3 caixas com 6 potes de tinta cada uma. O Otávio diz. Eu tenho 6 caixas com 3 potes de tinta cada uma. Quem tem mais potes de tinta? E aí? O Laís diz que tem 3 vezes 6. E o Otávio diz que tem 6 vezes 3. Quem é que tem mais? A Laís ou o Otávio? 6 vezes 3 é igual a quanto? 8. E 6 vezes 3 é igual a quanto? 8. Então, os dois têm a mesma quantidade de tintas. Né? Só fez a alteração aí, né? Fez a propriedade comutativa. Então, os dois têm a mesma quantidade. Ok? Aí ele pede pra você justificar. Você diz, né? Que 3 vezes 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. É o mesmo resultado. Você pode dizer que ele quer a propriedade comutativa, né? Que a ordem das parcelas ou que a ordem dos fatores não altera o produto. Você vai usar aí e você vai explicar da sua maneira. Tá? Tchau.